Aonde vocês estiveram ouvindo essa mensagem, vamos fazer uma homenagem ao locutor capitão, ao locutor comandante, Asa Branca Rui Barrosa. Asa Branca Rui Barrosa. Resolvendo o problema, levando a voz do locutor para dentro das arenas, narrava que puxava o público, Barretos era grito puro, o coração jovem desafiante foi longe buscar tecnologia, ele trouxe o microfone sem fio, um grande desafio, vivido naqueles dias, era um dos locutores que mais ganhava dinheiro, virou manchete nas televisões nacionais, o jovem galã do rodeio, orgulho dos teus pais. Ali era ele narrando cara a cara e sentindo de perto o cheiro do touro e o medo do peão, ele sacudia e dançava, ele pulava e gritava, e bundava a cavalo e saia narrando, Desfilava nas arenas com seu jeito incomum e jamais visto antes no meio da sua profissão, coisa nunca vivida nos tempos antigos, aonde as narrações eram feitas sobre os bretes da saudade, hoje o locutor afamado, homem de puro talento, o dom mais desejado do Brasil. A cancela da sorte lhe trouxe novos desafios, essa branca, mas vai pegando com Jesus Cristo Rui Barbosa, você vai vencer essa parada, você narrou um touro bandido diversas vezes e teve uma que marcou tua vida, Foi quando você se emocionou, quando aquele touro bandido pegou o salva-vida, enquanto o cowboy protegia o seu amigo, agora este cowboy, o nosso grande capitão. A você, estas palavras traduzidas pelo meu coração, narrando-se com o entusiasmo dos teus ensinamentos, mesmo que hoje adoentado e se recuperando a passos lentos, nós todos locutores e o Brasil, Oramos pedindo a Deus para que ele te dê novos tempos, de paz, saúde e alegria, a você a asa branca, e o teu ensinamento maior é dizendo para cada um de nós locutores, Não se deslumbre na força do braço, em nome de todos os locutores do Brasil e mundo, vamos narrar para você a asa branca, Ailton Sena das Arenas, o nosso herói, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, segura a Piu! Música